Já gravando esse vídeo aqui direto do Photoshop, pra não ter muito em relação, pra não ter vai e vem, introdução, aquela coisa toda e o vídeo ficar o mais direto possível. Basicamente, vocês viram aí no título, o desamassado supremo que eu faço nos meus trabalhos pra vocês. Tô com duas fotos aqui de uma moda plus size que eu fiz recentemente. Mesmo que já tá aqui bastante suavizado, né, pele da modelo já tá ok, dentes clareados, já tem uma certa suavização no tecido que eu faço de forma automática. Isso aí é outra conversa pra outro vídeo, mas esse tipo de coisa aqui, ele ainda fica, né, a gente tem ainda essas marcas de dobras, de rugas do tecido, de dobras do tecido, que não tem muito o que ser feito de forma automática. Isso aqui a gente precisa tirar, né, precisa melhorar isso aqui, isso aqui na calça também. Além dessa questão dos enrugados em si, a gente precisa alinhar essa calça aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é um problema. Então, antes de eu entrar na técnica em si, eu preciso informar vocês. Eu vou usar aqui separação de frequências como um dos passos. Separação de frequências é algo que é chatinho pra quem não tem tanta familiaridade com o Photoshop, por isso existem automações para isso. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês assistirem o vídeo e baixarem a ação lá do canal Pix Imperfect. Muita gente já assistiu os vídeos desse cara, desse maluco aí que tá aparecendo pra vocês, ele faz tutoriais fantásticos, incríveis, infinitamente superiores ao que eu faria. Mas como muita gente não entende inglês ou não tem paciência pra esses tutoriais muito, aulão e não sei o que, e o pincel serve pra isso, blá, 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 blá. Eu vou entrar aqui um pouco mais técnico, mas basicamente você vai baixar aquela ação lá de separação de frequências, tá bem aqui, ó. Isso aqui são minhas automações, deixa eu deixar minimizado. Essa aqui, ó, Pix, né, Frequency Separation, né, tem lá pra você carregar ela, você vem aqui, ó, na tabelinha, você bota carregar ações, você vai achar esse arquivo aqui que você baixou e ele vai entregar pra você esse agrupamento aqui com as ações, né, de separação de frequência de 16 bits, 8 bits, que é o caso dessa foto aqui, né, você vê aqui em cima, ó, RGB 8, ou então Master, se você é preguiçoso. Aí ele localiza qual é o tipo de arquivo e vai executar pra você. Você uma vez com isso aqui colocado, você vai lá, ó, play, rodou aqui, ó, pronto, beleza, ok, ok, é isso aqui. Tá aqui a camada separada aqui embaixo, ó, vocês tão vendo, ó, temos aqui, ó, alta frequência, que é só as texturas do tecido, basicamente, ó, percebam que vai ficar embaçada quando eu, quando eu ocultar, vê que a foto fica com blur, pronto, isso aqui são os detalhes da imagem. E essa camada aqui de baixo, ela, quando eu tiro ela, você vê que ela é a cor, ela é os elementos da foto, né, A gente vai trabalhar somente nessa daqui de baixo, low frequency, né, que são as frequências baixas, que são as cores, como eu falei. E é nesse momento que a gente consegue melhorar isso aqui bastante, com o pincel aqui em cima, ó, pincel de mistura, essa última aqui, o que tem a gotinha, tá? Você vai nele, pode copiar aqui em cima, ó, nessa barra aqui, as minhas informações de intensidade do pincel, vamos dizer assim, você pausa o vídeo aí, copia isso daqui, 85, 75, 90, 41. O fluxo é a única coisa que você vai mudar, caso você esteja achando que tá muito pesado. Se for um trabalho mais sutil, você bota menos, sei lá, uns 25, se for um trabalho mais, assim, que tem uma ruga muito forte, Aí você pode botar uns 40 e por aí vai. E aí, antes de começar a clicar, isso aqui é o fundo de cor, né, como tá aqui na nossa tabela. Aí você vai segurar o Option, né, enfim, no Mac ou o Alt, se eu não me engano, no Windows, e você clica em algum ponto de cor e ele vai puxar a base de cor. E a partir daqui, você vai só fazendo essa mistura aqui do pincel. Tá vendo que tá bem forte, mas é porque eu tô com um negócio aqui, 40%. Se eu botar menos, botar aqui, ó, 25, ele fica mais suave. Eu vou fazer aqui somente uma ideia pra vocês. É interessante vocês ficarem clicando, sempre pegando a cor mais próxima e vai suavizando. Você vai, vai, vai. Aquelas edições Vogue, essas coisas, usa essas técnicas aqui pra tirar os enrugados do tecido. Aí vocês estão vendo, ó, que eu tô mexendo nas sombras e na iluminação, né, na parte da cor, mas não mexe na textura. Então, se você quiser tirar esse traço aqui da dobra do tecido, aí você vai ter que, de fato, mexer nessa parte alta. E aí você tira isso aqui. Mas isso aqui já suaviza bastante, tá? Vocês podem usar essa técnica aqui pras fotos de vocês, ó. Você vai uniformizando o tom do tecido, respeitando a direção do tecido no passado do pincel e você vai melhorando. Esse negócio aqui, ó, esse enrugadinho que a linha de costura, né, faz, você consegue suavizar isso aqui também. Pode ser com movimentos giratórios, pode ser com movimento lateral, pode ser com movimento superior, enfim. Você tá misturando os tons e aí você vai, né, deixando mais sutil aquela quebra de cor causada pelo amassado, causado pelo enrugado do tecido. E aí fica muito, muito bom mesmo. Dadas as devidas proporções, isso pode ser usado, inclusive, pra retocar a pele, tá? Mas vamos aqui, ó. Vamos supor que eu já aliviei bastante. Olha a foto como era antes e olha como tá agora só com essa parte, certo? Olha a diferença disso, tá? Se eu quiser deixar um pouquinho mais perfeito, aí eu venho aqui na camada de cima, de alta frequência, pego aqui um pincel desse retalhozinho aqui ou então o próprio curativinho de recuperação e você pega só essa parte aqui que tá amassada e você arrasta pra uma outra. Pronto, ó, já tirou uma amassada e ainda mantém uma certa naturalidade das sombras porque a sombra e a iluminação tá nessa camada aqui de baixo, ó. Aí tá separadinho, bonitinho. Vamos supor que você concluiu. Pra esse segundo eu não tô fazendo perfeito, tô fazendo pra dar uma ideia pra vocês. Vamos supor que você concluiu aqui. Nós temos um tecido, né, que tá bem melhor agora do que era antes. Você mescla essa camada aqui, pronto, eu tenho o antes, o antes aqui e o depois. Ô, porra, vocês entenderam. E aí eu quero deixar mais perfeito que essa deformação aqui, ó, isso daqui, me incomoda, certo? Como é que eu posso deixar isso rápido? Eu vou lá no dissolver, né, abro o liquifyzinho. E aí você poderia pegar só a primeira e ficar empurrando assim de lado, né, que a galera faz isso aqui. Não acho legal, não acho bacana. Acho que você perde muito tempo. Você pode fazer isso mais rápido com essa ferramenta bem aqui, que é o enrugar. Que é aquela que leva os elementos pra um ponto, né, que você aperta e ele vai puxando. Se eu apertar aqui no braço, o braço fica mais fino, né, ó. Não faz isso aqui, pronto. Só que você não vai exagerar. Deixa eu cancelar aqui pra explicar uma coisa. No Photoshop, se você sabe disso, você sabe que quando você tá no brush, você tá aqui no pincel, né, normal, pincel comum. Se você clicar em um ponto, segurar o shift e clicar em outro, ele traça uma linha reta, perfeito? Mesmo que eu queira puxar pro lado aqui, ó, ele fica traçando uma linha reta. Ele não vai fazer esse movimento orgânico aqui. Se você segurar o shift, ele vai reto. Somente ângulos retos. Você pode usar esse mesmo princípio lá no liquify. Fazendo o quê? Vamos lá pro liquify pra eu explicar. Eu posso pegar o enrugar e puxar com o meu mouse fazendo esse movimento aqui, né? Posso, né? Posso. Eu poderia fazer esse daqui, ó. E aí eu vou entortando as coisas. Só que eu posso simplesmente clicar aqui em cima, ó. Cliquei uma vez, segurei o shift e vou clicar aqui embaixo. E aí ele vai secando o tecido. Eu clico em cima, eu clico embaixo. Eu clico em cima, eu clico embaixo. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. E ele vai secando o tecido em uma linha reta. E você vai alinhando o tecido bem bonitinho. É óbvio que isso só vai funcionar muito melhor em trabalhos que são de fundo infinito. Porque se você tiver com a textura atrás, ele vai distorcer a textura. Mas aqui, ó. Eu sequei o tecido bastante, ó. Pra o que era e pra o que ficou. Olha só. Olha só aqui. Tá vendo, ó? Lindo. Ficou perfeito. A mesma coisa. Se isso aqui é algo no ombro aqui da modelo, ó. Que incomoda você. Mesma coisa, eu cliquei, segurei o shift e vou secando aqui o tecido, ó. Deixando mais retinho. Depois cliquei no novo ponto, segurei o shift e cliquei, ó. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai várias vezes até você achar que tá bom. E aqui eu tenho um tecido bem mais sequinho e alinhado. Olha a diferença disso. Olha a diferença que você pode entregar pro cliente uma foto assim. Ou você pode entregar uma foto assim. E eu fiz explicando e vocês viram que foi mega rápido. O vídeo tá com menos de 10 minutos aí pra vocês. Não vou fazer a outra foto que eu acho que já deu pra entender. Na descrição vão ter as questões que eu falei do vídeo lá do cara de separação de frequência. Pra vocês correrem atrás disso. E lembrando, se você ficou até aqui, de deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho. E também, mais importante, que eu esqueci de falar no começo do vídeo. O curso Fotógrafo de Valor está com os últimos dias de 30% de desconto. Vai lá no hot site do curso. Dá uma olhada em todo o material que você vai receber. Que eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não é um curso de edição. É um curso de negócios. Pra você ser um fotógrafo profissional, de fato. Ter mais clientes. Ter mais orçamentos. Conseguir ser mais organizado. Trabalhar melhor a sua grana. Tudo isso eu ensino lá. Todos os meus passos que eu fiz ao longo da minha carreira. Tá lá. Muito fácil mesmo. Em aulas diretas. E documentos prontos pra você utilizar. Lembrando que o reembolso é garantido. Sete dias você recebe de volta. Se você achou que o conteúdo não foi pra você. Fez o curso. Ai Nero, eu achei que era uma coisa, foi outra. Peço reembolso. Eu libero pra todo mundo. Quero ganhar seu dinheiro de forma honesta. Eu quero realmente te ajudar. Eu tenho certeza que o material que eu preparei lá vai fazer toda a diferença na tua profissão. Corre lá agora e para de dar bobeira com isso. A economia é grande mesmo pra você ir pro próximo nível da fotografia. Pode confiar. Tamo junto.